e tal e salve pessoal beleza não tá não na área galera hoje a gente vai testar aí mais um simulador aí que o canal tá recebendo o skydive sim skydiving simulator recebi a chave aí através daqui e-mail e agradecer a vax estúdios pela confiança mas mais uma vez falando né os caras sabe que a gente gosta de um simulador de tudo né principalmente aí das coisas que ou a gente não pode fazer ou a gente não tem coragem de fazer e esse skydive é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer rapaz tá lá na lista das coisas que eu não gostaria de fazer ou que eu iria fazer seria a última coisa que eu iria fazer na vida isso aí é um cara não tem coragem mesmo então pô fiquei bem feliz de receber a chave o jogo ele tá em constante atualização e na verdade ele é um jogo bem lixado né é lixado porque esse jogo foi criado pra ser testado né ou pra ser simulado usando o VR né o óculos de 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 realidade virtual mas eu não tenho ainda quem sabe um dia eu vou ter e agora eu tô aproveitando até pedir a chave para eles porque agora eles abriram o jogo abrir um pouquinho mais o leque e agora quem não tem o óculos de realidade virtual também pode simular, né? Eu dei uma olhada ali na própria na própria Steam, tem muita gente que é profissional ou curte skydive e os caras usam pra treinar mesmo, então parece ser um negócio bem legal não sei se vai ser legal sem o VR, mas até eu vou fazer esse teste já pra galera saber disso aí no Brasil eu acho que não vai ter muita gente vontade de jogar isso aqui, mas vai testar ele tem aqui as modalidades base jump, soltar do avião helicóptero e balão, a gente vai testar um pouquinho de cada eu vi que tem uns minigames pra fazer aquele pouso de precisão tem um local lá pra tu pousar e tu tem que tentar pousar bem no meio por exemplo, aqui no estádio tem ali um lugar pra tu pousar certinho e tal e a gente vai testar o jogo não tem português BR tá em inglês só é tudo muito simples, rapaziada é muito, muito, muito mesmo, não tem nada assim demais tem modo multiplayer tu pode jogar privado tu pode ser host pode tentar entrar no canal de alguém tem a lista aqui dos melhores e tal controle também é bem simples não tem muita coisa na hora provavelmente vai ter um tutorial aliás, eu acho que não tem tutorial, cara mas aqui tem os controles de queda livre no chão e tal ou estão com esse canopi aqui eu acho que é um tipo de paraquedas então, cara vai ser a gente vai aprender acho que na na raça mesmo aqui trilha sonora eu gostei vamos lá eu acho que não vai ter tutorial não, rapaziada ah, já tô no é isso aqui é é eu acho que não vai ter é eu acho que não vai ter eu acho que não vai ter se inscreva em eu acho que não vai ter Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto